Coloque os fones de ouvido e relaxe Seja bem-vindo, coloque-me-o Coloque os fones de ouvido e relaxe. Olá, se você é novo por aqui, esse é um vídeo de ASMR, é uma técnica onde nós fazemos sons baixinhos com a boca, barulhinhos como... Onde você possa lembrar, onde seu cérebro, na verdade, a região meridiana possa ter uma resposta sensorial a esses sons, te causando, talvez, arrepios e, possivelmente, sono. E é isso que eu vou fazer em você hoje, vou fazer um ASMR bem caprichado, tá? Pra você relaxar, esquecer os problemas e focar apenas aqui nos dois. Então, eu trouxe várias coisas pra usar aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte dessa família de sonolentos adenáticos rumo a 50 mil. Então, se você já se inscreva no canal, não é inscrito no canal, se você já se inscreva no canal. Eu também posso fazer até alguns sons bem relaxantes com as minhas mãos. Eu também posso fazer isso. Vamos lá. Eu também trouxe um pincel pra passar no seu rosto e te causar alguns gatilhos. Olha, não olhe para mim, olhe atentamente para o pincel, ok? Vamos lá. 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 Relax. Relax. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha atentamente. Vamos lá. 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 Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, relaxou, ou já esteja dormindo, ou quase, né? Não se esqueça de deixar o like pra ajudar na divulgação do canal. E muito obrigado, muito, 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 muito mesmo, por assistir até aqui. Tchau.